Os 40 anos da FADERZ estão na nossa pauta hoje aqui do Cidadania. Está conosco a diretora-presidente da FADERZ, a Marli Konzati. E neste bloco, a Mariana Baile continua aqui com a gente, né, Mari? Até para fazer questões pertinentes. Não sei se tu quiser descomeçar. Bom, professora Marli, no início do ano a gente trouxe aqui, inclusive a gente tratou aqui no Cidadania, Helena, as questões das cadeiras anfíbias que vocês levaram para a praia e também as bicicletas com acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Queria que tu falasse um pouquinho do trabalho de vocês em relação ao incentivo ao lazer, também ao esporte por pessoas com deficiência. É, nós trabalhamos no projeto Verão Numa Boa, né, nas casas de governo que se instalam no litoral norte, sul. Somos vizinhos, né? Isso. Nós tivemos, na verdade, na mesma casa, né? E este, então, no verão agora que passou, nós lançamos as cadeiras anfíbias, que é a oportunidade de um banho seguro, assistido às pessoas com deficiência. Então, tinham pessoas, senhoras idosas, jovens com algum tipo de deficiência física, né, que tiveram a oportunidade desse banho. Lançamos a bicicleta para cegos, lá, no verão, e vamos dar continuidade a esse ano. Mas esse ano nós temos uma, certamente teremos uma surpresa, já contando, né? Queremos fazer o surf adaptado. Olha que maravilha, vamos candidatar a Mariana. É, isso mesmo. Então, vamos fazer uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Que bacana, as crianças. Estaremos no litoral, estaremos no litoral norte. Estaremos instalados na mesma casa de governo. Quem sabe estaremos juntos novamente. Mas queremos também fazer esse projeto levar de uma forma itinerante. E o que é bacana é que vocês, é mudança de comportamento, como a gente falou, a mudança de uma cultura. O ano passado foi lançada essa cartilha, que foi bem bacana. Eu queria que tu falasse, acho que amanhã vocês vão também estar distribuindo. Isso, nós estaremos no Largo Glênio Pérez, falando exatamente as atitudes que fazem a diferença, não é, Mariana? Na convivência com as pessoas com deficiência. Pequenas atitudes que podem, poderia exemplificar um pouquinho o que trata a cartilha? É, a cartilha, ela no início fala sobre a FADER, se propriamente. E tem os dados, né? Os dados, o número de pessoas com deficiência. Aqui no estado se tem ideia de quantas pessoas. Em torno de 2 milhões e 500 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Então, tanto severa quanto deficiência leve. E mais a questão das altas habilidades, né? Que vocês têm. Isso, nós temos também as altas habilidades como uma política pública, né? Mas as atitudes, na verdade, eu diria que o maior problema realmente, Mariana, são as atitudes, não é? Primeiro, é o olhar para a pessoa com deficiência, mas enxergá-la como uma pessoa na sua integralidade. E não olhar para uma pessoa com deficiência a sua deficiência. E a partir desse olhar, colocar já pré-conceitos, eu diria assim, né? A incapacidade, o fato de não... Falta de condições para estar entre todos e a falta de oportunidades que passa aí a ser considerada. Então, essa cartilha mostra exatamente como é que tu conduz, como é que tu orienta, como é que tu recebe, como é que tu abordas, né? Uma pessoa com deficiência e garante o seu direito de cidadania. E mesmo na praia, a gente notou muito isso, essa questão das pessoas saberem abordar, como chegar até as pessoas, porque o assunto muitas vezes não vinha à tona. E agora, com a cartilha, com o trabalho de vocês lá, as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais. A gente sentiu um pouco desse retorno, né, Helena? Foi enquanto a gente estava lá. Como é que tu nota o trabalho de vocês nesse sentido? É, o trabalho na praia, no litoral, com este projeto, ele foi realmente muito reconhecido e valorizado. Inclusive, as pessoas perguntavam, mas este projeto é do governo? É um projeto público? Não se paga para usar a cadeira alfíbia, por exemplo, para entrar no mar? E outra, nós tínhamos profissionais. A nossa chamada hoje, na nossa página no Facebook, sobre desse programa de hoje, é usando a cadeira alfíbia, né? Tem uma foto de uma das pessoas que estava um exemplo disso. Mas não se muda, assim, é esse comportamento, mas quais são os grandes desafios? Porque ainda tu falaste de saúde, a questão do mercado de trabalho, existe a questão da violência, né, contra mulheres com deficiência, crianças. Como é que vocês trabalham essas questões? É, uma das, eu diria que uma das ações importantíssimas da FADERS, no momento que nós nos deslocamos e nos aproximamos dos gestores, é a conscientização. As pessoas com deficiência, elas são pessoas e elas existem, né? Então, esse é o primeiro dado, até porque nós já, em algumas atividades, recebemos prefeitos se manifestando que nas suas cidades não tinham pessoas com deficiência. Então, quando falamos, o número de pessoas com deficiência que o IBGE está disponível, né? Então, o prefeito disse, não, a minha cidade não tem... Essa conscientização faz com que as políticas estejam na cidade, as pessoas estão nas cidades e elas sejam executadas pelos gestores públicos municipais com ajuda, né, com a orientação, com a garantia de verbas, inclusive, tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Nós, neste ano, 2012 e 2013, a FADERS contemplou na participação cidadã mais de um milhão e quinhentos mil reais para projetos que as pessoas foram buscar nas plenárias da participação cidadã. Então, isso é importante. É a conscientização e fazer com que as cidades sejam acessíveis, não é, Mariana? A gente nota que muitas vezes existe a lei, existe o direito, mas o que falta é essa lei ser cumprida. Como fazer com que essas coisas realmente cheguem até as pessoas? É exatamente como é o que nós estamos fazendo. Levando, conscientizando, dizendo que as leis existem, que elas devem ser cumpridas, que o gestor, ele tem que dialogar com todo o seu corpo de secretários, enfim, porque não dá mais para, um exemplo, a Secretaria de Obras fazer um projeto e vai pela cidade e executa aquele projeto. Por quê? Porque as outras secretarias têm que opinar. Nós temos que tornar as nossas cidades acessíveis, sustentáveis, na execução de projetos para todos. Porque quando contemplamos as pessoas com deficiência, nós estamos contemplando os idosos, as crianças, as mulheres grávidas, não é? Então, é isso que estamos fazendo. Este é o desafio, Lena, é fazer com que as pessoas compreendam, primeiro, que as pessoas não são portadoras de deficiência. As pessoas, pessoa com deficiência. É assim que as pessoas com deficiência querem ser chamadas. E é bacana que eu estava vendo, lendo até uma coisa de vocês, né? E juntando o que uma outra convidada nossa falou, tem pessoas que nascem com o olho azul, então ela vai ter o olho azul a vida toda, ela tem o olho azul, tem o olho castanho, tem o cabelo, e as pessoas têm as suas singularidades. Exatamente. Então, esta pessoa que tem esta, é uma singularidade, se a Mariana tem baixa visão ou se outra pessoa tem... Outro dia vieram dois cadeirantes aqui e a gente conversando, tem as suas necessidades e são cidadãos plenos, né? Que têm que fazer cumprir os seus direitos e têm os seus deveres que eles estão cumprindo. E eu acho importante o trabalho da FADESA nesse sentido, né? De promover essas ações, né? É, porque na verdade é um trabalho que é exaustível, eu diria assim. Assim como tu fala uma vez... É um desafio a cada dia. É, a cada dia. Tu voltas e fala a mesma coisa. Porque nós temos que despertar a consciência e a mudança de atitudes. Que eu acho que é uma das coisas mais importantes. É o reconhecimento do outro, como ele é. Todos nós temos limitações, eu diria assim. Todos nós temos. Cada um com a sua limitação. Agora, todos nós também temos habilidades. Então, amanhã o dia inteiro no Largo Glênio Pérez, é isso? É isso. Quem quiser ir lá conversar com o pessoal da FADESA, é ali pelo Largo? É mais próximo de um? Não, ali no Largo nós estaremos ali com uma tenda... Distribuindo aqui material. Com chuva, sem chuva, se... Olha, se for uma chuva muito forte, daí não dá. Mas nós estaremos lá, certamente... E outros eventos ao longo do ano? Nós queremos fazer, ao longo do ano, sim. Nós queremos fazer vários eventos, mas sempre eventos com muito conteúdo. E trazendo a população, vamos fazer, trazer prefeitos, distribuir, mostrar como é importante o desenvolvimento dessas políticas nas suas cidades. Então, é esse a nossa luta, eu diria assim, enquanto FADESA, os seus 40 anos, né? E eu gostaria de dizer que, ainda, que a FADESA tem um corpo funcional, um grupo de funcionários, que essa instituição, ela existe e tem essa fortaleza de colocar, dando visibilidade a essa política pública pelos seus servidores. Então, nós aguardamos toda a população lá. Marli Contati, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Conte conosco, né, Mariana, para a divulgação aqui dos eventos, né, dos eventos todos que vão se realizar esse ano, e não só esse ano, é claro, sempre. Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima. Até uma próxima. Feliz aniversário lá para o pessoal todo da FADESA. Muito obrigada, obrigada. E o Cidadania fica por aqui, nós agradecemos, como sempre, a sua companhia e desejamos uma boa noite e até amanhã. A gente volta amanhã. E o Cidadania fica por aqui, nós agradecemos, como sempre, a sua companhia e desejamos uma boa noite e desejamos uma boa noite.